Oi, meus amores! Olha quem eu trouxe pra pintar desenhos com a gente hoje, pessoal! Quem aí conhece essa bonequinha? Hum? Isso mesmo! Acertou! Quem falou que é a boneca LOL? Isso mesmo, pessoal! Tem algumas bonecas LOL aqui que a Tia Day já pintou, né? Mas são vários modelos, pessoal! Ainda tem muita boneca LOL pra Tia Day trazer pra pintar aqui com vocês, tá bom? E tem a musiquinha, vocês sabem, né? Todas as vezes que a Tia Day posta uma LOL, a gente canta um pedacinho da musiquinha, não é verdade? Vamos lá? LOL, surpresa, lindas, poderosas, vem dançar com a gente também Somos fashions e maravilhosas Oh, 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 oh! Pois é, pessoal! Hoje a nossa LOL, eu fiz ela com o cabelinho amarelo mais claro, como vocês podem ver Ela tá toda fashion de óculos, super estilosa Eu coloquei o óculos de roxinho clarinho, os olhos de azul E vou fazer a roupa dela toda linda também, combinando, tá bom? Ó, se vocês gostam de assistir os desenhos da boneca LOL Se vocês gostam dos vídeos aqui do canal De pintar desenhos com a Tia Day, de conversar muito Não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha pra cima Todas as vezes que você clica no gostei Você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo O YouTube vai te avisar E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva É super fácil, tá bom? É só clicar aí embaixo no botão de inscrever-se Olha como está ficando a nossa LOL Muito linda e maravilhosa, né? Acabando a LOL, pessoal, corre lá no canal Pra vocês assistirem outros vídeos, tá bom? Espero que tenham gostado Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau!